Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A cidade de Itapes irá sediar entre os dias 14 e 16 de fevereiro a oficina Mapeando Ideias de Negócios do SEBRAE. O curso de capacitação, que será realizado em parceria do SEBRAE e Prefeitura de Itapes, ocorrerá às 19h na sede da CITA, localizado na Avenida Getúlio Vargas 605. Para a realização das inscrições e mais informações, entre em contato com a Associação Comercial pelo telefone 51-3672-1157. O curso tem como objetivo capacitar empreendedores para saírem preparados para a construção de modelos sólidos de negócios.